Lateral já cobrado, buscava o Marquinho, bola esticada, conseguiu o cruzamento, Rafael Moura ajeitou, girou, bateu no cantinho, tirou dali a defesa. E a pressão é do Fluminense. Corta e corta pro meio, Carlinhos bateu pro gol. Gol! Não valeu, o assistente levanta a bandeira. Anulando o gol do Fluminense. Vamos ver de novo o Rafael Moura adiantado. André Lofredo. Não tenha a menor dúvida. Ele ainda tá conhecendo o elenco dele, a gente vê que ele faz mudanças hoje. O Elias ganhando pra equipe do Figueirense, jogada perigosa, bateu pro gol, Diego Cavalieri. Sobra pro Júlio, cruzamento, subiu o Márcio Rosário. Na sequência o Valência fica com ela dominada. Que sufoco passou o torcedor do Fluminense. Essa é a melhor finalização do Figueirense, que jogou os 10 minutos iniciais do primeiro tempo muito bem, controlando o jogo, trocando passes, não deixando com que o Fluminense criasse ocasiões. Carlinhos, novamente pro Rafael Moura. Rafael girou, ficou de frente. Rafael Moura tenta espaço pra bater, rolou pra Edinho! Gol! Do Fluminense! E que petardo do Edinho! Na meia lua encheu o pé, olha o passe do Rafael Moura. O toque pra trás, o Edinho encheu o pé direito, fundo do gol. Um para o Fluminense, zero o Figueirense, André Lofredo. Que bom, velho. Aqui vamos atualizar a classificação do campeonato. Perdeu, Rafael Moura dominou, entrou na área, vem o Riemann, vai bater, limpa o lance, Riemann! Gol! Pelo poderes de Grayskull, Riemann de novo, comemorando ao seu estilo, puxando a espada, levantando o torcedor do Fluminense no engenhão. Agora, que bobeira do João Paulo! O Rafael Moura não perdoou e marcou o segundo do Fluminense. Dois para o Fluminense, zero o Figueirense, André Lofredo, que bobeada deu o João Paulo. Bobeou o João Paulo e o Rafael Moura, o Riemann, dificilmente bobeu. Bola sobra pro Mariano. Fluminense apertando, Mariano, linha de fundo. Vem cruzamento, Mariano levantou o Rafael Moura! Gol do Fluminense! E é dele de novo, Rafael Moura, o Riemann lá em cima, recebendo um cruzamento na medida do Mariano. Veja de novo, ele se livra da marcação e entrega. Parece que foi com a mão, né? O cruzamento do Mariano e o Rafael Moura de cabeça. Três para o Fluminense, zero o Figueirense, André Lofredo. Ótima jogada do Fluminense, saindo do lado esquerdo, parando no lado direito pro cruzamento do Mariano. O Rafael Moura, o Fluminense pode sempre contar com ele. Tá sempre presente ali dentro da área.